Não, este não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Vê tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Ele vai fazer isso, querido O Senhor vai fazer isso quando escreveu Ah, eu creio nessa bênção que está sobre a nossa vida Aleluia Não, este não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Vê tua família se acabar Tua esperança se apagar Pra fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Se você quer nisso, declare pra ele Diga Deus engrandecerá teu nome Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Quem está debaixo dessa palavra A mesma bênção de Abraão Está sobre a tua vida Está sobre a tua casa Se você quer Então cante Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendita será tua casa Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Ele engrandecerá teu nome Ele engrandecerá teu nome Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Amém